Na BR-153, perto do polo industrial de Aparecida, a pista ficou inundada e um carro com cinco pessoas da mesma família caiu dentro de um córrego. Três adultos e duas crianças. Eles foram resgatados por policiais militares que passavam pelo local. Três não tiveram ferimentos graves, mas dois precisaram ser levados para o hospital de urgências de Aparecida.